Esse é o DJ Silva, o mago do mandelão Esse é o canal Só Bailão Só Bailão Só Bailão Esse é o DJ Silva, o mago do mandelão Quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta DJ Breninho, o brabo da cachorra A minha, a minha, a minha, a minha, a minha da buceira Fala, 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 pô Amin, 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 am Fala, 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 pô Aquele lançamento que é novidade, acessa aí, só bailão